Meu nome é Nelly Azevedo, eu sou artista plástica, estou com uma exposição Monumento Mínimo, Arte como Emergência, aqui na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. E o Monumento Mínimo, ele é fruto de uma inquietação minha entre a esfera pública e a esfera privada, e eu acho que os monumentos públicos sintetizam, para mim, essa inquietação, que é a grande distância que tem entre a celebração pública e o sujeito comum. Então eu inverti uma a uma as características do monumento, então quebrei a escala, ele é mínimo, senta no chão, não homenageia ninguém em especial, a todas as pessoas, aos anônimos, e por fim é um monumento que desaparece e é compartilhado publicamente, esse desaparecimento. Eu fiz a primeira grande intervenção em 2005 na Praça da Sé, em abril de 2005, e daí esse trabalho foi para o mundo. Eu divido as etapas do trabalho no processo, no que acontece na rua e no derretimento, na colocação e no derretimento. E depois disso eu atualizo a ativação do Monumento Mínimo dentro de uma instituição fechada, porque a gente não está no espaço público aberto. Eu trago o freezer com as esculturas em gelo e uma escultura com o meu sangue. Por isso, arte como emergência, tem a ver com a situação, com o momento que a gente vive politicamente de desmantelamento no país, de solução das nossas instituições. Acontece uma coisa no freezer que é diferente das ruas. Nas ruas as esculturas derretem, mas a gente vê a água escorrendo e ela deixa um vestígio. E dentro do freezer eles vão desaparecendo, é mais angustiante.